Eu sou raqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso é que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Eu vou fazer o que mandar meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta Eu, o meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta Eu, o meu cavalo e ela Eu sou raqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso é que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Eu vou fazer o que mandar meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, o meu cavalo e ela Eu, o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta Eu, o meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta Eu, o meu cavalo e ela Eu, o meu cavalo e ela Eu poderia tá numa noitada Conhecionando beijos e balada Eu poderia matar meu prazer Fazer amor apenas por fazer Eu poderia te atacar da mente Você poderia Não tá nos meus planos Mas o foda é que eu amo Tô bebendo Mesmo raqueiro apaixonado Tô sofrendo Sem minha bebezinha do meu lado Tô bebendo Mesmo raqueiro apaixonado Tô sofrendo Sem minha bebezinha do meu lado A pior coisa do mundo é amar sem ser amado Meninos, porco, porco Fazendo a galera dançar A pegada mais quente da Bahia Volume 1 Eu poderia tá numa noitada Conhecionando beijos e balada Eu poderia matar meu prazer Fazer amor apenas por fazer Eu poderia te atacar da mente Você poderia Não tá nos meus planos Mas o foda é que eu amo Tô bebendo Mesmo raqueiro apaixonado Tô sofrendo Tô sofrendo Sem minha bebezinha do meu lado Tô bebendo Mesmo raqueiro apaixonado Tô sofrendo Sem minha bebezinha do meu lado A pior coisa do mundo é amar sem ser amado Vamos gravar mais um apaixonado aí Essa é pra arrebentar o coração Vai apaixonar menino Rorró Beijinhos.com Quando eu te dava a bola Você nem ligou Isso é de mim Do meu amor Fez pouco caso Do meu sentimento Agora você liga Pede pra voltar Dizendo que a saudade Vai matar Que não suporta Tanta solidão Hoje estou de novo amor A sua chance já passou Se entende com seu coração O jogo do amor Sou eu que vou jogar Você que vai perder E que vai ganhar Quando eu te dava a bola Você nem ligou Você pisou na bola E o jogo virou O jogo do amor Sou eu que dou as cartas Onde foi de caçador E hoje é da caça Quando eu te dava a bola Você nem ligou Você pisou na bola E o jogo virou O jogo do amor Sou eu que vou As cartas Ontem foi do caçador E hoje é da caça O jogo do amor Não tem prorrogação Você vacilou Perdeu meu coração Meninos, ponto bom A pegada mais quente da Bahia Meninos, vamos dançar Porró Quando eu te dava a bola Quando eu te dava a bola Você nem ligou Isso é de mim Do meu amor Fez pouco caso Do meu sentimento Agora você liga Pede pra voltar Dizendo que a saudade Vai matar Que não suporta Tanta solidão Hoje estou de novo amor A sua chance já passou Se entende com seu coração O jogo do amor Sou eu que vou jogar Você que vai perder E que vai ganhar Quando eu te dava a bola Você nem ligou Você pisou na bola E o jogo virou O jogo do amor Sou eu que dou as cartas Onde foi do caçador E hoje é da caça Quando eu te dava a bola Você nem ligou Você pisou na bola E o jogo virou O jogo do amor Sou eu que dou as cartas Onde foi do caçador E hoje é da caça O jogo do amor Não tem prorrogação Você vacilou Perdeu meu coração Sogra é bom demais Eu não tenho queixa Queria ter as sogras Minha mulher que não deixa Sogra é bom demais Eu não tenho queixa Queria ter as sogras Minha mulher que não deixa Sogra é bom demais Eu não tenho queixa Queria ter as sogras Minha mulher que não deixa Eles dizem que a sogra É osso duro de ruê Mas a minha é diferente Veja só pra você ver Eles falam que a sogra É uma cobra cascavel Mas a minha é um anjo Eu vou mandar ela pro céu Sogra é bom demais Eu não tenho queixa Queria ter as sogras Minha mulher que não deixa Sogra é bom demais Eu não tenho queixa Queria ter as sogras Minha mulher que não deixa Eles dizem que a sogra É osso duro de ruê Mas a minha é diferente Veja só pra você ver Eles falam que a sogra É uma cobra cascavel Mas a minha é um anjo Eu vou mandar ela pro céu Sogra é bom demais Eu não tenho queixa Queria ter as sogras Minha mulher que não deixa Sogra é bom demais Eu não tenho queixa Queria ter as sogras Minha mulher que não deixa Alô minha galera de Davi Amor Luiz Goiás Meu patrão Damásio Um abraço do rei Deixar em Poveira Para de enrolação Toda sogra Meu amigo Também tem no coração Veja a minha Por exemplo Posso dela de montão Veia é uma passagem Só de ida pro Japão Sogra é bom demais Eu não tenho queixa Queria ter as sogras Minha mulher que não deixa Sogra é bom demais Eu não tenho queixa Queria ter as sogras Minha mulher que não deixa Valde Mar CDS18 A roupa Aonde tem piseiro Eu toco o meu som E a galera comentando Que é forró do bom Que é forró do bom O chufado e o safoneiro Não tem hora pra parar Forró aqui da roça Vai até o sol raiar Aonde tem piseiro Aonde tem piseiro Eu toco o meu som E a galera comentando Que é forró do bom O chufado e o safoneiro Não tem hora pra parar Forró aqui da roça Vai até o sol raiar Aonde tem piseiro Eu toco o meu som E a galera comentando Que é forró do bom O chufado e o safoneiro Não tem hora pra parar Forró da roça Vai até o sol raiar E a galera tá dançando O meu shot colado Bonsmeninos.com Vem cair no swingado Forró já começou Lá no meio do salão Dois pra lá e dois pra cá Tá subindo o coerão E a galera tá dançando O meu shot colado Bonsmeninos.com Vem cair no swingado Forró já começou Lá no meio do salão Dois pra lá e dois pra cá Tá subindo o coerão Aonde tem piseiro Eu toco o meu som E a galera comentando Que é forró do bom O chufado e o safoneiro Não tem hora pra parar Forró aqui da roça Vai até o sol raiar E aonde tem piseiro Eu toco o meu som E a galera comentando Que é forró do bom O chufado e o safoneiro Não tem hora pra parar Forró na roça Vai até o sol raiar Eu quero mandar um abraço Todo especial A minha galera De Mundo Calvão Na Minas Gerais Amor, meu patrão está Um abraço, rei Meninos.com A pegada mais quente Da Bahia Volume 1 E a galera tá dançando O meu shot colado Bonsmeninos.com Vem cair no swingado Forró já começou Lá no meio do salão Dois pra lá e dois pra cá Tá subindo o coerão E a galera tá dançando O meu shot colado Bonsmeninos.com Vem cair no swingado Forró já começou Lá no meio do salão Dois pra lá e dois pra cá Tá subindo o coerão Aonde tem piseiro Eu toco o meu som E a galera comentando Que é forró do bom O chufado e o safoneiro Não tem hora pra parar Forró aqui da roça Vai até o sol raiar E aonde tem piseiro Eu toco o meu som E a galera comentando Que é forró do bom O chufado e o safoneiro Não tem hora pra parar Forró na roça Vai até o sol raiar Vão lembrar Gravações E essa eu quero mandar Pro meu grande amigo O Wilson Ainda me amou Por os Goiás O Wilson taxista Um abraço Meu rei Meu bem já te falei Que assim não vai dar certo Não fica gritando bola Quando o seu homem está perto Esse cara é perigoso Parece um bicho feroz Essa fera descobri Ele é doido e mata nós Amanhã você me liga A gente marca pra sair Taque a pinga nele Bota ele pra dormir Enche um copo de cachaça Dá pra essa fera tomar Joga ele no tapete Espera ele apagar Aí a gente sai Pra curtir nossa paixão Pra mim você é tudo Dona do meu coração Temos que tomar cuidado Se esse doido vem atrás Mata eu Mata você Aí adeus Pra nunca mais Meu bem já te falei Que assim não vai dar certo Não fica gritando bola Quando o seu homem está perto Esse cara é perigoso Parece um bicho feroz Desta fera descobri Ele é doido e mata nós Meninos.com Som interativo do nosso amigo Joka Aí no Pau Foi na Minas Gerais Amanhã você me liga A gente marca pra sair Ta que a pinga nele Bota ele pra dormir Enche um copo de cachaça Dá pra essa fera tomar Joga ele no tapete Espera ele apagar Aí a gente sai Pra curtir nossa paixão Pra mim você é tudo Dona do meu coração Temos que tomar cuidado Se esse doido vem atrás Mata eu Mata você Aí adeus Pra nunca mais Meu bem já te falei Que assim não vai dar certo Não fica gritando bola Quando o seu homem está perto Esse cara é perigoso Parece um bicho feroz Desta fera descobri Ele é doido e mata nós Meu bem já te falei Que assim não vai dar certo Não fica gritando bola Quando o seu homem está perto Esse cara é perigoso Parece um bicho feroz Desta fera descobri Ele é doido e mata nós Tem mulher de todo tipo Tem mulher de toda raça Cada uma mais bonita Deixa o perfume onde passa Onde tem mulher bonita Pode ver que eu tô na roda Mulher bonita é um perigo Mulher bonita é um veneno Mulher bonita é fora de sério Mulher linda e carinhosa Essa aí que eu quero Essa é a pegada mais quente da Bahia Minha mulher é bonita Do jeitinho que eu sonhei Com ela eu sou feliz Se ela é feliz eu sei Tem um corpo de modelo Gosta de andar na moda Provocante muito bela Saí pra rua com ela Não é fácil é fogo é fora de sério Mas sabe me dar carinho E é assim que eu quero Eu ponho fé no meu fraco e nunca passei batido Ela tem tudo o que eu quero e o que ela quer tá aqui comigo Tô bom mas se for preciso Também sei virar uma cobra Por ela eu viro bicho a pronto Maior revolício E pra me segurar é fora de sério Ela nasceu pra ser minha E é assim que eu quero Minha mulher é bonita Do jeitinho que eu sonhei Com ela eu sou feliz E ela é feliz eu sei Tem um corpo de modelo Gosta de andar na moda Provocante muito bela Saí pra rua com ela Não é fácil é fogo é fora de sério Mas sabe me dar carinho E é assim que eu quero O rodo meninos.com VSM Produções Não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas te prometo nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda por favor Casar mais eu Não vai faltar amor E o resto Eu vou pedir seu pai Eu vou pedir seu pai Eu vou pedir seu pai Vox pra tocar Vox pra tocar Vox pra tocar Não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas te prometo nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda por favor Casar mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuido eu Menina linda por favor Casar mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuido eu Menina linda por favor Casar mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuido eu Uh, 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 uh Tô enxergando seu rosto no fundo do copo Toda noite eu tô bebendo, querendo te ver Feito viragem, me confunde, me tirando o sono Passa a noite acordado querendo você A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite esfriava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 durmo te chamando Ai, 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 acordo chorando Tô bebendo todas ficar no mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta aí, devolve a minha vida Aô, negócio bom danado, menino Apoio, Aria Alves Bora arrastar o pé, vamos dançar, vamos dançar Tô enxergando seu rosto no fundo do copo Toda noite eu tô bebendo, querendo te ver Feito miragem, me confunde, me tirando o sono Passa a noite acordado, querendo você A luz da lua ganhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas, pincar do mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Toda dentro, toda as pinga do mundo Tô enxerga o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Todo mundo tem, tem um problema E para dar o problema tem sua solução O problema que eu tenho é conquistar seu coração Uma estrela vai brilhar Lá no céu pra todos ver Pega o pé, meu coração Se eu gosto de você Às vezes fico pensando Como é lindo o seu olhar Dentro dele está morando A luz do sol e do luar Todo mundo tem, tem um problema E para dar o problema tem sua solução O problema que eu tenho é conquistar seu coração No alto tem um cruzeiro Tão lindo no céu azul Uma estrela vai pro norte Outra estrela pro sul Uma estrela brilhou no oeste Que beleza a gente olhar Da saudade, da vontade De meu amor, de te buscar Oh, forrozão menino Todo mundo tem, tem um problema E para dar o problema tem sua solução O problema que eu tenho é conquistar seu coração No alto tem um cruzeiro Tão lindo no céu azul Uma estrela vai pro norte Outra estrela pro sul Uma estrela brilhou no oeste Que beleza a gente olhar Da saudade, da vontade De meu amor, de te buscar Todo mundo tem, tem um problema E para dar o problema tem sua solução O problema que eu tenho é conquistar seu coração Mandar um abraço ao meu grande amigo Maurício Do programa Terra Sertaneja Rádio Focos FM Tem mulher de todo tipo Tem mulher de toda raça Cada uma mais bonita Deixa o perfume onde passa Onde tem mulher bonita Pode ver que eu tô na roda Mulher bonita é um perigo Mulher bonita é um veneno Mulher bonita é fora de sério Mulher linda e carinhosa É essa aí que eu quero Essa é a pegada mais quente da Bahia Minha mulher é bonita do jeitinho que eu sonhei Com ela eu sou feliz e ela é feliz eu sei Tem um corpo de bombeiro Gosta de andar na moda Provocante muito bem Não é fácil é fogo é fora de sério Mas sabe me dar carinho e é assim que eu quero Eu ponho fé no meu fraco e nunca passei batido Ela tem tudo o que eu quero e o que ela quer tá aqui comigo Tô bom mas se for preciso Também sei virar uma cobra Por ela eu viro um bicho A pronto maior revolício E pra me segurar é fora de sério Ela nasceu pra ser minha e é assim que eu quero Minha mulher é bonita do jeitinho que eu sonhei Com ela eu sou feliz e ela é feliz eu sei Tem um corpo de bombeiro Gosta de andar na moda Provocante muito bem Saí pra rua com ela Saí pra rua com ela Não é fácil é fogo é fora de sério Mas sabe me dar carinho e é assim que eu quero Rádio Pocos FM O meu violão tá cheio de pó jogado no porão Não posso ouvir o Bruno Chitão Não posso ouvir o Bruno Chitão Que dói o meu coração Porque lembro de nós dois Porque lembro de nós dois Briguei com carteira semana passada Porque ele trouxe aqui O seu nome é escrito na conta de água Chorei quando recebi Chorei quando recebi O que lembro de nós dois O que lembro de nós dois Desculpa a carteira Ela saiu daqui Mudou de endereço Nunca mais abri Até emagreci E nunca mais saí Até emagreci Alguém outro rosto Não vai me ganhar Sozinho em casa Não vai melhorar Se ela voltar Meu violão vai despoeirar Se ela voltar Pro mexicão Vai cansar de botar Alô, minha formosa de Minas Gerais Aquele abraço dos meninos Porto com Então chega daí A pegada mais quente da Bahia O meu violão tá cheio de pó Jogado no porão Não posso ouvir o Bruno Chitão Que dói o meu coração Porque lembro de nós dois Porque lembro de nós dois Briguei com carteira semana passada Porque ele trouxe aqui O seu nome escrito na conta de água Chorei quando recebi Porque lembro de nós dois Porque lembro de nós dois Desculpa a carteira Ela saiu daqui Mudou de endereço Nunca mais abri Até emagreci E nunca mais saí Até emagreci Alguém outro rosto Não vai me ganhar Sozinho em casa Não vai melhorar Se ela voltar Se ela voltar Meu violão Vai descer poeirar Se ela voltar Pro mexicão Vai cansar de tocar Pra nós dois Oh, 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 oh Música E essa vai pros corações apaixonados Alô, coisa boa, menino Oh, 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 meninos.com Alô, 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 alô Mas eu liguei lá em casa O telefone tocou Ninguém atendeu A ligação caiu A gasolina acabou Meu carro quebrou Fui dormir no motel Mas eu liguei lá em casa O telefone tocou Ninguém atendeu A ligação caiu A gasolina acabou Meu carro quebrou Fui dormir no motel Meu bem, o dia amanheceu e estou voltando pra casa Eu sei que você me esperou E se preocupou E já está com raiva Não foi a minha intenção De fazer você sofrer assim Tem coisas que acontecem na vida Que é sem querer Que é sem querer Mas certamente eu amo você Mas eu liguei lá em casa O telefone tocou O telefone tocou Ninguém atendeu A ligação caiu A gasolina acabou Meu carro quebrou Fui dormir no motel Meu bem, o dia amanheceu e estou voltando pra casa Eu sei que você sofrer Eu sei que você me esperou Eu sei que você me esperou E se preocupou E já está com raiva Não foi a minha intenção De fazer você sofrer assim Tem coisas que acontecem na vida Que é sem querer Mas certamente eu amo você Mas eu liguei lá em casa O telefone tocou Ninguém atendeu A ligação caiu A gasolina acabou Meu carro quebrou Fui dormir no motel Mas eu liguei lá em casa O telefone tocou Ninguém atendeu A ligação caiu A gasolina acabou Meu carro quebrou Fui dormir no motel VSM Produções Contatos para shows 77-991-962574 77-9913-9848 77-98141-8222 Falar com Valdemar O Negão Meu padrão e empresário da maço E da minha irmã Pula em Goiás Bora balançar Bora balançar Bora pombinho Lapa de loira Lapa de loira Boa Lapa de loira Olha a Lapa de loira Boa Lapa de loira Olha a Lapa de loira Boa Tá todo mundo querendo É tomar minha coroa Quando ela chega de carro importado Som do paredão ligado Deixa macharada louca De saia curta e de bumbum empinado Deixa o cabra arrepiado Sobe olho na lorona Olha o corpinho que ela tem E vejo o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo O velho não consegue subir mais Olha o corpinho O corpinho que ela tem Vejo o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo O velho não consegue subir mais Lapa de loira Lapa de loira Boa Lapa de loira Olha a Lapa de loira Boa Lapa de loira Olha a Lapa de loira Boa Tá todo mundo querendo É tomar minha coroa Lapa de loira Lapa de loira Boa Lapa de loira Olha a Lapa de loira Boa Lapa de loira Olha a Lapa de loira Boa Tá todo mundo querendo, é como a minha coroa E pode balançar, e pode balançar Meninos.com A pegada mais quente da Bahia Oh, 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 oh Lapa de loira, lappa de loira, boa Lapa de loira, olha a lappa de loira, boa Lapa de loira, olha a lappa de loira, boa Tá todo mundo querendo, é como a minha coroa Lapa de loira, lappa de loira, boa Lapa de loira, olha a lappa de loira, boa Lapa de loira, olha a lappa de loira, boa Tá todo mundo querendo, é como a minha coroa Quando ela chega, de carro importado Som do paredão e gado, deixa a macharada louca De saia curta e de bumbum empinado Deixa o caba arrepiado, só de olho na lorona Olha o corpinho que ela tem E veja o rebolado que ela faz Quando ela desce, é bem baixo O velho não consegue subir mais Olha o corpinho, o corpinho que ela tem Veja o rebolado que ela faz Quando ela desce, é bem baixo O velho não consegue subir mais Lapa de loira, lappa de loira, boa Lapa de loira, olha a lappa de loira, boa Lapa de loira, olha a lappa de loira, boa Tá todo mundo querendo, é como a minha coroa E essa é pra arrebentar o coração velho e apaixonar E todo dia a mesma coisa, todo mundo quer saber Como que anda a vida entre eu e você E eu que não tenho forças pra aceitar que te perdi Não diga que o nosso amor chegou ao fim Ninguém consegue entender meu desespero, meu sufoco E diz que eu e você nascemos um pouco De dia com meus amigos, num barzinho, um violão A noite é o desisteiro, eu sou tudo solidão A noite é o desisteiro, eu sou tudo solidão Sem você, eu sou um cara complicado Sem você, eu estou no caminho entado Sem você, estou no metro sem saída Sem você, sem minha vida Essa é a pegada mais quente e segura da Bahia, meu irmão É diferente, patrão E todo dia a mesma coisa, todo mundo quer saber Como que anda a vida entre eu e você E eu que não tenho forças pra aceitar que te perdi Não diga que o nosso amor chegou ao fim Ninguém consegue entender meu desespero, meu sufoco E diz que eu e você nascemos um pouco De dia com meus amigos, num barzinho, um violão A noite é o desisteiro, eu sou tudo solidão A noite é o desisteiro, eu sou tudo solidão Sem você, eu sou um cara complicado Sem você, eu estou no caminho errado Sem você, estou no beco sem saída Sem você, sem minha vida Sem você, eu sou um cara complicado Sem você, eu estou no caminho errado Sem você, estou no beco sem saída Sem você, sem minha vida